Os consumidores já estão sentindo no bolso o aumento dos impostos sobre o preço dos combustíveis, né? Mas essa história não fica só por aí, porque é um efeito cascata, né? O combustível está mais caro e, por consequência, isso também aumenta o preço de outros produtos, entre eles a questão aí do transporte, né? Que se torna ainda mais pesado para os consumidores. E por isso influencia também no preço aí, né? De praticamente todos os produtos. O repórter Oliveira Júnior tem mais informações sobre essa questão do aumento dos combustíveis. O aumento de até 60 centavos no litro da gasolina e de 50 no álcool teve um reflexo imediato no setor. Fez o consumidor mudar de hábito. Este motorista, que antes abastecia duas vezes por semana, agora optou por gastar menos. Falou que é 50 reais, ó. Este outro não tem dúvidas de que, puxada pela tributação dos combustíveis, a inflação deverá impulsionar reajustes em outros setores. Aumenta tudo, né? Aumenta o transporte, aumenta o valor da mercadoria, aumenta o remédio, aumenta tudo. Para os economistas, esse é um caminho sem volta. Depois de tributar os combustíveis e autorizar o aumento, o governo dificilmente fará os preços recuarem novamente. E o transporte deve ser o primeiro setor impactado por este efeito dominó. O combustível vai afetar diretamente o frete. A pequena opção das mercadorias no Brasil são transportadas via rodovia. Isso vai afetar, vai aumentar, vai haver aumento dos produtos, vai haver um aumento geral de preço, vai aumentar a inflação. Não sabemos ainda se esse aumento vai ser de um impacto grande ou pequeno, mas provavelmente vai ser um impacto grande. Para este professor de economia, a questão está mais ligada à situação política do país do que propriamente à economia. A economia é uma coisa muito sensível, né? E não dá para interesses políticos participarem dessa maneira que está sendo feita e estão sendo negociados. Evidentemente que a gente tem que considerar esse aspecto econômico, estritamente econômico, mas com uma questão um pouco mais abrangente, com uma questão social e uma questão cultural que a gente já tinha conseguido superar e que está retomando de alguma maneira bastante idástica.